E aí, você tá lá em alto mar, em uma terra à vista. Atrás de você, a Mondokahuna, a maior e mais radical das ondas. Você faz o quê? Rema, até os braços queimarem. E aí, um, dois, três, sobe! E aí, você vai almoçar. Ah, cara, qual é? Você acabou de estragar a minha cena. Do seu reality falso de sobrevivência? Não é falso, não. É um vídeo de teste. Pra ter a minha própria série, eu tenho que mostrar pros produtores que eu tô preparado pra fazer o programa. E falando em estar preparado, o rango tá pronto. Oh, legal, churrasco! Que beleza. Hum, tem uma tempestade de neve a caminho da Fortaleza. Vamos sair cedo pra fazer um treinamento no frio extremo. Então vai ser contra o tanque? No estádio da Fortaleza, bem no meio da tempestade do século. O que é que você faz? Super Strike Up! Super Strikers. Aperto gelado. Versão Brasileira. DPN Santos. Divisão Tática. Eu quero o relatório. Os escavadores estão trabalhando dobrado, Coronel. A expectativa é de encontrar nos próximos minutos. Yanai, vocês estão escavando há mais de três semanas. Por que acha que vão encontrar agora? Capitão Huber, senhor, usei a probabilidade estatística para concluir que quanto mais tempo a gente procurar, maior a chance de encontrar o artefato. O que foi? Eu encontrei... Fala mais alto! Eu encontrei... Primeiro dia. Estamos a caminho dos Alpes e teremos que usar técnicas de sobrevivência avançadas. Ah, é, é, é. Tipo, como a gente vai sobreviver a esses assentos que nem reclinam direito? Prr... Hã? O que? O tanque? Mas o que eles estão fazendo aqui? Dê-me minhas saudações. Oi, instrutor. Oi, instrutor. Segundo os meus cálculos, está chegando uma tempestade de neve ciclônica intensificada por ventos catabásicos. Então em 48 horas o clima vai estar brutal. Ah, tudo bem. Afinal, estamos nos Alpes. Ah, eu quero dizer que o clima vai chegar a condições extremas. Não, 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 não. Estamos nos Alpes. O tempo vai fechar. O que foi? Eu só estava tentando ajudar. Como Norscholtz disse, jogar contra o tanque durante uma mega tempestade requer técnicas avançadas de sobrevivência. E eu sei exatamente onde vamos aprender. Ah, segundo dia. A gente vai se encontrar com um instrutor. O melhor lugar para experimentar as mesmas condições que vamos ter na fortaleza, lá no alto. Que lugar frio, bicho? Isso não é um friozinho qualquer. É muito, muito frio. Se as condições do tempo já estão assim, dá pra imaginar como é que vai ficar quando a tempestade chegar aos Alpes no final de semana. Ah, ai! Shakes! Shakes! O que você está fazendo aí, cara? Regra básica de sobrevivência, irmão. Não se afastar do grupo. Tá, tá. Estou indo. Até que enfim. Por que demoraram tanto? Uau! É magnífico. Nossa, é muito maior até do que eu poderia imaginar. Com essa descoberta, vamos nos tornar os maiores jogadores de futebol no inverno. Vai, go, blah! Aê, bem legal. Agora tá quente. Assim tá bem melhor. O novo kit térmico do instrutor deve manter vocês confortáveis no frio. Agora, vou apresentar os seus adversários. As árvores? Os jogadores do tanque são substancialmente maiores que nós. Nossa vantagem será agilidade e velocidade. É fácil. É só apelar para uma jogada clássica como... Matajiro! Mas, a temperatura gelada e as rajadas de vento deixam o ambiente escorregadio. E... o que é que a gente faz? Vocês vão jogar com travas mais longas nas chuteiras para aumentar a aderência. Manda as travas pra cá, professor. Manda as travas pra cá, professor. Eu sinto muito, tanque. Vocês vão perder, porque são todos uns pernas de pau. Nossa performance sempre mata a pau. Pessoal! Todos aqui! Eu acho que errei ligeiramente nos meus cálculos. Parece que, na verdade, a tempestade vai começar... Bem... Neste momento. Isso não é legal, gente. Alguém aí tem alguma ideia? Pode perguntar. Eu não vou te perguntar, bicho. Ah, vai. Pergunta. De jeito nenhum. Então você quer perguntar? Tá bom, tá bom, tá bom. O que você faz? Precisamos de galhos, de algumas pinhas e de muita determinação. A tempestade chegou cedo. Ótimo! São as condições perfeitas para o treinamento de futebol no inverno. Com as informações que colhemos no... O senhor sabe o quê? A tempestade vai parecer um passeio na praia. Mas esse tempo é o pior que a gente vê por aqui há décadas. Talvez. Mas os dados que eu obtive do... São de milhares de anos atrás. São da era glacial. No dia do jogo, vamos congelar os Super Strikers para fora da partida. Terceiro dia. Escavamos um esconderijo de neve para nos proteger das intempéries durante a noite. Com as fortes rajadas de vento, a sensação de frio ficou bem abaixo do congelante. Ah, o Norse. Opa! Fala aí, Joe. Valeu por ter salvado a gente, bicho. O que você fez foi um tremendo sucesso. Ah, não foi nada, cara. Mas a gente tem que sair daqui logo se eu quiser colocar o meu programa no ar. É, tá difícil, pessoal. A tempestade não melhora... Ah, dacaa, blanca, 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 blanca... Oh, shakes! Shakes! Mano Shakes! Com licença, gente. Você só pode estar brincando, mano. Galera, o nosso amigo está lá embaixo. E o Norse é o único que tem a técnica para ir atrás dele. O que foi? É sério. A metade do terceiro dia, o seu companheiro cai num buraco no gelo. Você só tem uma corda e inteligência. O que é que você faz? Isso não. Nossa. Mas o que o Tanque quer com um troglodita congelado? Eu estou louco pra ver. Você já viu? Ah, claro. Você não vai acreditar. É fantástico. E o que aconteceu com o Tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara. Eu não sei do que você está falando. Deixa disso. Imita ele. Não! Imita, vai. Eu não quero... É uma ordem! Mas é mesmo cara de um... Fuzinho do outro. Atenção! Chega de brincadeira. Falta só um dia pro jogo contra os Super Strikas. A gente tá aqui pra... É ele? Ô Thor, acho que o seu tatara tatara tataravô tá querendo dizer alguma coisa. Ele não é meu tataravô, tá bom? Fica frio. O resgate tá chegando, Shakes, meu irmãozinho. Intruços! Espiões! Atrás deles! Você tá numa caverna... Com um troglodita congelado... E o tanque tá te perseguindo. O que é que você faz? Pula! Então, o que a gente faz pra escapar desses caras? Da... Molduca, runa! A onda gigante? Achei que era invenção sua. Tudo no meu show é real, Shakes. Um, dois, três... E o que você faz agora? Confia em mim? Uber! Responda, Uber! O que houve? Não tem sinal de ninguém aqui. Certo. Voltem pra base, pra próxima fase do nosso treinamento. Entendido, Coronel. Tá bem real pra você? Uau! Que legal! Uau! É de verdade? Que coisa notável! Um espécime praticamente intocado. Não, não, não. Intocado, não. Ele tá congelado. Ô, instrutor. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. Esse espécime viveu na última era do gelo. Quer dizer que tava mais frio que agora? Bem mais frio, Joe Canhota. Na época, o planeta inteiro estava coberto de gelo. E o tanque tá estudando um cara que sobreviveu a isso. Pessoal, não se preocupem. Temos nosso kit de inverno. Temos as nossas travas. Estamos preparados para qualquer coisa que venha do tanque ou do clima. E aí? 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 Dia de jogo no geladíssimo estádio Fortaleza. Não exagera, Brenda. Eu não tô sentindo frio. Tanque contra SuperStrikers. Quem é o favorito? O mais importante é saber qual dos times está mais preparado para enfrentar o clima. Surpreendentemente, o Stryker está enfrentando as condições do tempo melhor do que o time da casa. Deixando para trás o tanque aqui na Fortaleza. Legal! Shakes, manda aqui! O Matador está de olho no gol! Uma abertura fantástica! O time vermelho está bem à vontade nesse clima nada agradável. Nada agradável? Não sei do que você está falando, Brenda! Parece que o Super Stryker está mais preparado do que a gente pensou. Travas especiais. Muito esperto. Tomara que o seu tatara tatara tataravô ajude. Claro que vai! E ele não é meu tataravô, tá bom? Não se preocupem. Os Super Strykers podem estar mais rápidos agora. Mas logo vão desacelerar com o frio. Vamos avançando no segundo tempo e o clima vai ficando cada vez pior. É, um casaco teria sido uma ótima ideia, Mac. O Super Stryker está pegando bem menos na bola. O tanque ataca bem e empata o jogo. Qual será a próxima surpresa da partida, Mac? Oh, Mac. Quarto dia. A situação piorou consideravelmente. Não foi esse o final que eu planejei para o primeiro episódio, Shakes. É, a gente está preparado para o frio, mas não para isso. Pois é, o jogo está escorregando entre os nossos dedos. Hum, quem sabe a gente consegue vencer escorregando. Mondokahuna? Mondokahuna! Mondokahu o quê? Ah, vocês estão falando demais com o instrutor. Só me passa a bola. Esse é o momento em que o tanque vai tentar capitalizar o fato de que está jogando em casa. O Super Stryker está numa situação complicada. E o Mac também. Sabia que você ia gostar. Parece que o Shake está com seus próprios problemas. Vamos ver se o tanque consegue fazer dois a um. Fantástica defesa do Grande Boa! E ele manda direto para o North Shore. O Shake está escorregando. Mas parece que isso é bom. Uma jogada desleal do Capitão do Tanque. Você está jogando com muita neve, deslizando no meio do campo e sem travas na chuteira. O que você faz? Um, dois, três... Sobe! Shake se impõe um ritmo inacreditável! É só ele e o goleiro! Gol! O Mac, você voltou! Falei que eu não sinto frio, Brinda. Vai aí, Shake! Beleza! É, o professor tinha razão. Para ganhar do tanque, tivemos que usar sérias táticas de sobrevivência. Devido às circunstâncias, parece apropriado um comportamento sobremaneira laudatório. Viu? Não sou só eu que não entendo o que ele fala. Eu quis dizer que... Vocês arrebentaram o encanto! Viva! Você descobriu um cara no gelo, treinou em temperaturas abaixo de zero e ganhou do tanque no estádio Fortaleza. E agora, o que você faz? Volta para a ensolarada Strikealand. Acende a churrasqueira. E assiste ao melhor reality de sobrevivência de todos os tempos. Eu sou o North nickel, e este é o que você faz! É isso aí, Marlos! Legal! É isso aí, legal! Aê! Diga adeus para o seu tatara 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 voo, Thor! Ele não é meu tatara tatara voo! E no fim, foi uma ideia idiota mesmo. É, acho que não dá mesmo pra aprender nada sobre futebol contra o Godita.